O David era o patinho feio da turma. Explica o porquê, David. Na verdade, eu era de uma outra triplante. E aí, galera! OneFifty está no ar! Salve, galera! Eu e meu mano David aqui, né? Pra quem não conhece, o David faz parte aí da família OneFifty, diria assim, né? Tá sempre no posto com a gente, tá sempre indo nos eventos. Então, mais um Papo 50 no ar. Hoje eu não vou dizer que é sexta-feira, né? Porque agora, como a gente tá fazendo com mais frequência devido aos últimos acontecimentos aí. Então, seja aí qual dia for na sua semana. Todo dia é sexta. Todo dia é sexta. Então, tá aí na sua sexta-feira. A gente tá indo ali buscar uns produtos ali na distribuidora da Combi. Inclusive, a gente vai começar a fazer alguns vídeos mostrando alguns produtos, funcionalidades, enfim, da Combi. E a gente aproveitou pra pegar a Equinox, né? Já pra fazer essa mini viagem, né? Que dá em torno de uns 150km. Já somado e de volta. Coisinha rápida pro Rondonel. Dá uma hora pra ir, uma hora pra voltar. E já aproveitando pra ir de Equinox e pra ir batendo um papo também. Só que, lógico, se for só pra eu e o Espina dirigir os carros que a gente pega, não tem sentido. Então, a gente prefere compartilhar com os amigos. Pode, pessoas próximas, pessoas que a gente confia, né? Vai dar o carro na mão de qualquer um. Mas... Essa é a ideia, né? A gente pegou a Equinox, tem a Electra e outros carros aí que a gente já pegou e vai pegar. Então, a gente prefere dar essa oportunidade também pras pessoas que estão com a gente. E aí? A princípio... Carro show. Show de bola, né? Sempre tem o que falar. Muito bonito, né? Exato. Mas aqui o papo hoje não é sobre Equinox. O papo hoje é sobre diferenças. Exatamente. Então, vamos lá. O David, ele era o patinho feio da turma. Explica o porquê, David. Na verdade, eu era de uma outra tribo, né? E... Essa tribo era tipo de carro rebaixado. Sonzão, rodão... Charaboy, né? O famoso carinhosamente. Carinhosamente Charaboy. Charaboy. E... Pra quem não sabe, o André é meu primo. E ele um dia me chamou pra conhecer. E desde então, tô convivendo com um pessoal, com uma rapaziada. Quanto tempo faz isso já? Ah, uns 3, 4 anos. 3, 4 anos. Já virou família. Do mundo da amizade aqui, que é muito grande. Então... Com o tempo, né? Eu fui... Aprendendo. E ensinando também. E hoje já não sou mais Charaboy, né? É, então você acabou mudando um pouco, né? Mudei um pouco de estilo. Não, que eu não goste, né? Minha raiz... Querendo ou não, eu tenho um pouco de raiz lá também. Mas... Eu entrei no estilo um pouco mais, vamos dizer assim, racing, né? É. Um pouco puxada mais pro lado preparado. Pra quem não sabe, pra quem não acompanha os vídeos de antigamente. O David tinha uma Jetta Variant, preta, linda, mas assim, socada no chão. Você chega na foto aí. Olha a foto que tá passando aí. Era rebaixadíssima na suspensão a ar. Roda 20, perfil 30, coisa de louco, né? Foi um sonho realizado. Sim, sonzão e tal. Sonzão. E aí, o Andrei chamou ele, obviamente, pra ir no posto. E a princípio, qual que foi a sua percepção inicial, assim? Houve um... A primeira impressão que... Na verdade, não foi a primeira impressão. Foi no caminho, já fui meio que com aquele receio de ser negado, de não ser recebido bem pelo pessoal. Por estar em tribos diferentes, né? Mas, muito pelo contrário, foi recebido como família. E, como eu falei, eu fui aprendendo e ensinando. Então, cada um me ensinava uma parte. Eu ensinava do meu estilo. Eles me ensinavam do deles e tal. E convivi durante muito tempo ainda com o meu carro baixo, com o rodão e tudo mais. Indo no posto. Sempre muito bem recebido como todo mundo. Sabe? Eu não era excluído de nenhum assunto, de nada. E... Um ano depois, mais ou menos disso, eu vendi o Jetta. E acabei comprando uma Maroc, que também não tem nada a ver na sequência, né? Com o estilo que eu estava acostumado, com o estilo do pessoal. Então, eu meti um carro nada a ver no meio. Tanto que eu não fiquei nem um mês com o carro. Já passei. E eu peguei... Mas, você passou o carro porque você não se adaptou muito. É, não me adaptei. Assim, eu achei para a época, para a minha idade, então... Ainda mais pelo meu uso diário do carro. É muito grande. É muito... Sim. Sim. Não tem um conforto. Não tem um luxo. Então, é uma caminhonete. É. Eu acho que assim, para quem tem um carro desse hoje, o propósito... Ou é para trabalho. Sim. Ou é para... As pessoas... Usam para chacrasítios, né? Interior, né? Ou a pessoa acha que envolve um status andar de caminhonete. Com certeza. Querendo ou não, no Brasil, sim. É um status, né? Sim. Andar de caminhonete carro grande é um status. Mas assim, para... Na minha visão, foi um... Um downgrade, assim, de acabamento, de tecnologia muito grande. Sim. Porque a Jetta é absurda, né? Com certeza. A Jetta é absurda. Então, eu saí de um carro... Me acolhia em tudo, me dava tudo. E entrei num carro pelado, vamos dizer assim. Sim. As propostas são muito diferentes. Sim. Achei que ia me adaptar, não me adaptei. Então, saí da Maroc e entrei no Golf. MK7, TSI manual. Então, para quem não viu aí, saiu o Pure Sound do carro dele. Sim, Pure Sound, tá. A Golfzinho 1.4 TSI manual. E uma curiosidade, né? Os 1.4 TSI, a maioria deles, 99% deles, são DSG 7 marches. E esse câmbio é mal conhecido, né? Vamos dizer assim, por ser problemático. Por dar problema em mecatrônica e tal. E o carro dele não tem esse problema. Porque é um câmbio manual 6 marches. Então, exclui toda essa parte. Fora o tesão de sentir o carro, né? Você ter o carro na ponta do pé. Sim. Então, é uma outra pegada. Mas, em questão de diferenças, assim, de estilo e tudo mais. Cada estilo tem sua particularidade, né? Cada um tem, vamos dizer assim, um tesão a se sentir, né? Eu tinha um tesão de ver meu carro baixo, limpo e tal, com óculos aqui e lá. Sabe? Tudo funcionando bonitinho, tudo perfeitinho, legalizado e tal. Igual a rapaziada da 150. Cada um que segue esse estilo 150, né? O pessoal tem o carro preparado, uns reprogramados, outros já lançam kit. Então, cada um prepara mais pra performance, né? Sim, exatamente. Então, é justamente essa ideia que a gente quer trazer. O mundo automotivo, ele já é muito segmentado, muito segregado, que a gente fala, né? Existe muita briga de ego e etc. E se você tem esse pensamento, ou se você conhece alguém que tem, ou se você sofre algum tipo de preconceito por não seguir os padrões das pessoas que você convive, dá uma analisada bem. Porque até recebi, a gente recebe mensagem nos grupos de WhatsApp. Tinha um membro do canal, que inclusive tem um WhatsApp exclusivo pra membro. Se você não é membro, clica aí no Seja Membro e acompanha as condições, etc. Se você quiser ajudar, contribui pro canal. E aí o cara falou, ah, eu tenho, se não me engano era um Logan. Eu tenho um Logan, mas assim, eu tenho vergonha de ir no posto. Porque quando eu for no posto, o pessoal me zoa, ou fala mal do meu carro, ou qualquer coisa assim. E eu falei, cara, sinceramente, eu acho que você tá andando com as pessoas erradas. Porque é como a gente sempre frisa, a OneFift nunca foi sobre carros. A OneFift é sobre pessoas. Então assim, o carro, ele vem em segundo plano. É apenas o nosso hobby. Se a gente colocar carro à frente de tudo, a gente não vai ter nada na vida. Vai ser sempre a barreira ali, vai ser uma coisa supérflua. O carro é uma coisa supérflua. Então se você colocar isso à frente de tudo, sua vida vai ser supérflua. E a gente sabe que existe muito disso, né? Você não pode ser amigo da outra pessoa se você não tiver o carro com o escapamento invidia, o abafador não sei das quantas, a turbina tem que ser roletada. Virou muito uma guerra de super trufo. Uma coisa que tá acabando com a ideia inicial, que é a ideia de juntar as pessoas. O fato do David andar de carro rebaixado, aro 20, etc. Não excluiu a ideia da gente acolher ele e falar, Pô, primo do Andrei, chega aí, vamos trocar uma ideia e tal. Conhecer ele, saber dos gostos dele. Pedir pra andar no carro dele, ele andar nos nossos carros. Então, essa é a ideia. É uma ideia bem legal, né? Porque se eu tenho uma coisa diferente de uma pessoa, nada mais justo do que você deixar a pessoa experimentar. Porque a gente acaba criando um receio, acaba criando, como é que fala, uma aversão da situação, mas a gente nunca provou. Sim, exatamente. É a mesma coisa que você falar que não gosta de certo alimento que você nunca comeu. Então, foi assim que eu fui aprendendo a gostar também do estilo racing. Foi dirigindo, foi sentindo a emoção de ter um carro preparado, mais forte. Entendeu? Sim. A diferença é muito discrepante. De um carro que eu andava pra desfilar, para um carro que eu posso andar um pouco mais rápido. Sim. Entendeu? E acaba que você tem sensações totalmente diferentes, mas no fundo te traz o prazer de dirigir. Seja andando com o carro baixo lá, desfilando. Sim, com certeza. Ou andando com o carro preparado. Então, pra nós sempre foi muito isso. E, assim, pra gente, às vezes parece tão óbvio que eu não deveria nem estar fazendo esse vídeo pra gente. A gente fala, pô, mas todo mundo tem que ser assim. Isso aí é meio que óbvio. Mas a gente sabe aí, quando a gente começa a ver as mensagens, o pessoal comentando, os relatos, a gente sabe que é muito do contrário disso aí. Infelizmente, ainda acontece esse tipo de bullying, vamos dizer assim, né? É como se fosse um bullying. O cara, por exemplo, do Logan foi um... Pra mim, é considerado como se fosse um bullying. Porque a galera excluiu ele por o fato dele ter um Logan. Sim, sim. Porque não é um carro esportivo, não é um carro com visual nosso, chamativo e tal. Eu, particularmente, não gosto do Logan. Mas se o cara chegar no posto com o Logan, foda-se o carro dele, velho. O cara, pô, o cara chegou lá, muita gente tá começando a aparecer no posto, né? Pô, eu curto a Manfist e tal, que não sei o quê. Eu nem vi que carro que o cara chegou, velho. A gente vai tratar o cara bem, vai ser gentil. Porque, às vezes, é a única coisa que o cara quer, né? O cara quer chegar num posto e ser bem recebido. Às vezes, ele não tem amigos que gostam de carro. E isso é muito comum, né? Sim. Geralmente, quem acaba adquirindo o primeiro carro, ou então, comprou o carro e não sabe como modificar. Então, a pessoa fica perdida. Ela fica sem uma tribo pra ela se misturar, se envolver, trocar ideia e trocar aprendizados. Então, ela fica perdida. Ela acaba ficando uma pessoa sozinha. Aquela pessoa que você vê que ela sai pro rolê sozinha e volta sozinha. Porque não tem um meio pra entrar, conversar, trocar ideia, trocar experiências, né? Exato. Então, é muito comum, né? Isso acontecer. E a gente vê muito, muito disso acontecendo e, assim, é profundamente entristecedor ver esse tipo de situação. E não é colocando a nossa galera, a galera que participa do posto, da OneFift, num patamar acima. Não. A gente só quer mostrar que é possível ser assim. É possível você gostar de carro preparado como, por exemplo, vocês veem sempre. Eu e Espina. Eu e Espina, velho, se a gente pudesse, a gente morava em Interlagos. Tem gente que vai no posto, mas não gosta tanto de pista assim. É o meu caso. Exatamente. Eu admiro, gosto, vivo no estilo. Quantas vezes você põe em Interlagos? Nenhuma. Gosto, admiro, então vivo o momento, vivo a experiência, mas não sou tão mitulado assim, entendeu? Exato. E, assim, ele gosta menos ou mais de carro do que a gente por não ter ido em Interlagos? Não, velho. Isso não é o que ele quer. É a mesma coisa quando a gente vê que o cara monta um carro preparado. Aí você fala, ah, você montou, montou, tipo, freio grande, suspensão, turbina roletada, não sei o que. E aí, você vai andar em pista? E o cara fala, não. Aí você fala, por quê? Ele fala, não, porque eu gosto de andar na rua. Eu gosto de pegar uma estrada, eu gosto de ir até o Serra Azul, pegar bandeirantes. Aí tem gente que fala, cara, o cara montou tudo isso e não vai andar na pista. Cara, eu gosto dele. O cara falou, pô, eu vou montar pra andar na rua e é isso. Exatamente. Então tem gente que tem diversos gostos e a gente tem que aprender a respeitar. Nós próprios, assim, o pessoal que convive com a gente, a gente já teve muitos preconceitos, ainda tem muitos preconceitos, mas a gente tá procurando quebrar isso. Porque o mundo automotivo já tem muito ego envolvido. Pra quem convive um pouco mais de perto, conhece as oficinas famosas, conhece os canais famosos do YouTube aí, ó. Que produz conteúdo automotivo, conhece... Enfim, nem todos têm esse pensamento. Então, acaba que um fica de cara virada pro outro, aí não se encontra em evento, não se cumprimenta. E isso acaba gerando uma situação desnecessária, porque poderia agregar muito mais. Não precisa você ser o melhor amigo da pessoa. Mas você sabe que aquela pessoa tá com o mesmo propósito que o seu, né? Então, nada mais justo... E cada um anda numa velocidade, né? É. Nada mais justo da vida, né? É. Cada um dá o passo que a perna aguenta. Então, não adianta o cara chegar, querer competir, como você falou, um super trunfo. Ah, meu carro tem isso e o seu tem isso. São vidas diferentes, situações financeiras, famílias diferentes, pensamentos diferentes. Então, cada um na sua. Exato. Se fosse assim, acho que não haveria tanto problema, né? Exato. O fato do David hoje tá aqui é a representação 100% disso. Porque se quando o Andrei trouxe ele no posto, a gente tivesse olhado ele meio de lado, tipo... Ah, esse maluco tá com o jeito, tá rebaixado. Talvez eu não estaria nessa situação. Você não estaria aqui sentado comigo pra gente ir buscar um negócio? Talvez, né? A gente nunca sabe. Mas a chance de eu não estaria seria muito grande. Exato. Porque se eu não fui acolhido por um público, eu seria acolhido por outro. Exato. Entendeu? Mas por não haver essa discriminação, esse preconceito de diferenças, né? Eu tô aqui. Eu não tô porque... Ah, meu Deus. Ele mudou de estilo porque viu que o canal é isso, isso e isso, então ele quis se encaixar no canal. Não, porque se eu precisar voltar pro meu estilo de antes, eu sei que a família vai ser a mesma coisa que é comigo. Exatamente. A amizade, a gente virou uma família. Um ajuda o outro, um lava a mão do outro, então é sempre um ajudando o outro. Precisou aqui, um sai de lá, outro vem daqui e tal. Tá todo mundo sempre se ajudando. Então, é mais amizade do que carro, né? Exatamente. Exatamente. Em primeiro lugar. E prova maior disso, não existe prova maior, que quando você comprou a Amarok, a primeira coisa que ele chegou no poço e falou, David, vamos dar um rolê lá, deixa eu dar um rolê. Fui lá dirigir, achei da hora. É realmente uma caminhonete legal de dirigir diesel e tal, manual, é diferente. Não é a minha praia a caminhonete? Não é, mas porra, achei legal dirigir. O cara chegar no poço, ver alguém que andou, porra, achou legal o carro. Isso anima a pessoa. E abriu sua cabeça, né? Sim, abriu a cabeça. Para entender como que funciona quem tem uma picape, no caso, uma caminhonete. Exatamente. Por que que as pessoas gostam tanto de caminhonete? Eu nunca tinha dirigido uma caminhonete. Dirigi a Amarok dele, que foi muito legal, porque aí você pensa diferente, você vê que o pessoal gosta, tipo, de imponência. A suspensão é legal para você andar, tipo, em buraqueira. Então, muita gente que usa o propósito, que nem você falou, de andar em terra e etc, o cara anda tranquilo. Então, assim, cada um no seu espaço. E a mesma coisa que a gente vem falando sobre essa união, ele, por exemplo, não precisou deixar de gostar do gosto dele de carro arrebaixado. E hoje ele tem um Golf 1.4 preparado, com mapa, escape, enfim, tralala. Só que, hoje eu tenho certeza, conhecendo o David, se ele tivesse grana para ter dois carros, um seria arrebaixado e o outro seria preparado. Eu ia lá em Santa Catarina buscar o meu carro. Exato. Minha antiga Jetta. Para você ter noção, porque foi uma coisa que marcou muito a época, foi um sonho que eu gostei para realizar. Realizei e a sensação de descer todo dia na garagem e ver, independente de qual seja, foi muito sofrido. Então, ver aquilo, para mim, era uma sensação de prazer. Eu vi e falava, consegui, conquistei, entendeu? Foi a mesma coisa com Jetta, Amarok, está sendo com Golf, vai ser para um outro carro e assim vai. Exato. Então, vocês veem que esse tipo de atitude, esse tipo de sensação, é da pessoa que realmente gosta do que ela comprou, independente do que as outras pessoas pensam. Então, se você compra um carro pensando em montar ele de uma maneira que fique bonito para os outros ou que seja legal para os outros... Você não vai gostar do carro. Você não vai gostar do carro, porque pode ser que não seja um negócio... O que é aquilo ali? Um Porsche ou um Zeta? Não sei. Não vai dar nem para alcançar, mas... Então, é basicamente isso. É essa ideia de segregar, de separar, de nichar. Porque, na verdade, o mundo automotivo já é um mundo muito nichado. Quantos amigos que você tem de faculdade ou de infância ou de escola que gostam de carro? Então, em uma sala de 30 pessoas, você vai achar dois, um, sei lá, três que gostam realmente de carro? Já é um negócio muito nichado. E dentro desse nicho, você quer separar mais ainda as coisas? Façam isso. Isso aí é a perda de tempo. A gente vive hoje de uma maneira totalmente diferente e a gente tem muito a ganhar com isso, né? Com certeza. Então, é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, gostaram desse tipo de papo, desse papo cabeça, né? Que a gente vai trazer muitas ideias do que... Muita visão que a gente tem, né? Eu, o David, o Espina, o Andrei, enfim, todas as pessoas que convivem no nosso meio. A gente vai trazer um pouco dessa nossa visão. Porque, às vezes, as pessoas estão... Tão enraizadas na cabeça delas o convívio errado com as pessoas. Que as pessoas, tipo, tratam mal por causa de carro X ou Y. Que elas acham que elas estão erradas. Mas, na verdade, não é assim. Existem pessoas como a gente que não liga pra bolhufas nenhuma de carro. Porque o carro é legal, é. Mas, na hora que você precisa de uma ajuda de madrugada... Sua mãe ficou doente, você não tem carro pra sair. Seu pai, sei lá. Você não vai ligar pro carro do seu amigo. Você vai ligar pro seu amigo. E, se ele não for seu amigo, ele não vai te ajudar. Exatamente. Então, na verdade, o intuito desse vídeo é esse. E isso é um conselho que vale não só pra o ramo do motivo, né? Pra vida. Exatamente. Isso serve pra vida. Isso serve pra nossa vida. Às vezes, as amizades erradas acabam levando a gente pra um caminho totalmente errado. E a gente acaba se tornando uma pessoa que a gente jamais seria. Exato. Conselho One Life. One Life. É um conselho One Life pra vocês. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, agora vamos encerrar literalmente. Deixa seu like. Ativa o sininho. Deixa no comentário algum papo cinquenta que vocês querem ver sobre algum assunto bacana que ou vocês viram da história da gente, ou alguma curiosidade que vocês viram nos vídeos que vocês querem saber mais. Deixa aí nos comentários. Se você não é membro do canal, volto a dizer, e quer ajudar o canal a crescer, clica no Seja Membro aqui embaixo. Veja as condições. Tem bastante coisa legal pra acontecer dentro da parte de membros. E o conteúdo continua sendo exibido pra todos. Não segmentamos conteúdo pra membro. Ou seja, todo mundo vai assistir cem por cento do canal pro resto da vida. Seja você membro ou não. Então, é isso galera. Valeu One Life. É nóis.